Ah, os cara crashou em mim, velho. Tem mais um? Boa, pai, pula! Que isso? Ah, deve estar rilando já, velho. Acabou, acabou, acabou. Calma, calma. Cadê? Ah, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Peraí que eu tô tentado aqui, nada, velho. Fala, tô brincando. Peraí que eu tô tentando. Ficou cego. E, opa, opa, mais um, mais um. É o Aipas. Nossa senhora. Peraí, vai rolar a vida, hein? É? Peraí. Matando, 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 matando. Deixem-se. Pega uma assist. Outro carro vindo. O que tá aí? Pega uma assist. Pegou a câmera. Pega uma assist. Eu te amo, Manito. Eu te amo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Nem fudendo. Mas eu tô caindo bem. Estou caindo malzinho. O cara caiu embaixo, velho. O que o cara fez? Meu Deus. Eu acho que caiu com uma arma aqui. Ah, não. Quintei, velho. Meu Deus do céu, mano. O que o cara fez? Eu peguei o cara de costas, Piel. Ai, mano, mano. Eu peguei o cara de costas, Piel. Eu peguei o cara de costas pegindo na cabeça e... ...não foi. Direito, direito a um. Direito, pica. Vai Ai que fio merda Mano, empresta a conta do guerreiro Errou Pode clipar, por favor Ah, o Pitronic ali Mano, sabe isso Toma André Nossa Olha na live lá André Por favor Olha essa bala André Tomou bastante Então, vou dar a casa vermelha que passou para o Skipinho Belete macrado Macrado, macrado, macrado Tá agitado, papai Ele acertou todos os tiros, cara A mira não mexeu Não mexeu, só seguiu, cara Só seguiu Tadinho, o cara caiu igual bosta Ela tá trono sua O cara queria só dar um passeio Não Não Já avisei que vai dar merda isso Por Deus Por Deus Vai 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 Todo mundo morreu Acabou Vai 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 Boa Boa God Pensei que era você Vai Vai Boa Mais algum? Cadê? Meu Deus Meu Deus Eu reaganho Vai Sabe o que eu fiz? Nossa Caio no meio da rua Tá empurrando Tá empurrando o drop baiano A gente vai perder o drop Oxe caminhão Faz isso com o nosso drop não filhão Nossa senhora Usa Um gol Vocês viram isso ai? Não Um gol Isso aí tem um gol O gol O gol Tem esviene isso ai? O gol O gol O gol Ah não, não é possível isso não véi, na moral Fala de mim agora Lodge, da bola sobe Isso não é possível não véi Tchau